Ao longo dos nossos 300 mil anos de existência, os humanos dedicaram mais da metade desse tempo para evoluir e expandir nosso entendimento não apenas do nosso próprio planeta, mas do vasto universo além. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar! Monstro de Thule Avançamos muito no campo da biologia, o suficiente para estabelecermos um sistema de classificação e identificação de milhões de espécies. No entanto, de tempos em tempos, os cientistas se deparam com criaturas tão bizarras que é impossível compreendê-las. Tommy, por exemplo, o monstro de Thule, descoberto no Maison Creek, em Illinois, Estados Unidos. Este fosso de 300 milhões de anos tem intrigado especialistas desde sua descoberta. Análises subsequentes nos mostraram como essa criatura era quando estava viva. O monstro de Thule era uma criatura semelhante a um verme, com barbatanas, olhos e uma longa ponta de pinça, armada com dentes semelhantes a agulhas. Parece algo saído de um pesadelo, não é mesmo? Os cientistas concordariam. Esse monstro rondava o que hoje é Illinois durante o período do Pensilvania. No entanto, os cientistas ainda não conseguiram classificar essa criatura. Não temos certeza se é um vertebrado, como os humanos e a maioria dos mamíferos, ou um invertebrado, como vermes, lesmas e lulas. Os cientistas têm coçado a cabeça com isso por décadas. O monstro de Thule tinha algumas características semelhantes a animais com coluna vertebral, o que poderia sugerir que é um vertebrado. No entanto, faltava-lhe uma coluna vertebral, que é uma marca registrada dos vertebrados, como aves, mamíferos e répteis. Até agora, classificamos criaturas que viveram no passado entre as duas classificações, mas o monstro de Thule tem deixado os cientistas verdadeiramente perplexos. Pense nele como uma criatura na área cinzenta entre um invertebrado e um invertebrado. Em termos de dieta, o monstro de Thule provavelmente era um predador carnívoro, usando suas pinças bizarras para capturar presas. Seu estilo de vida, seja solitário ou social, continua sendo um mistério, embora se acredite que possa ter sido uma criatura solitária. Quanto ao seu ciclo de vida, essa é outra grande incógnita. Até encontrarmos mais amostras ou fósseis, a identidade dessa criatura permanecerá um mistério. Antes de continuarmos, curta este vídeo, clique no botão de inscrição e ative o sino de notificação agora mesmo. Cogumelos podem se comunicar entre si. É fácil esquecer que plantas e fungos estão vivos, ou melhor, é difícil para nós ver a maioria da flora como organismos vivos. Mas na realidade, plantas e fungos estão entre os organismos mais brilhantes vivos na Terra. Com a falta de receptores, eles não sentem emoção ou dor, embora tenha havido várias alegações de que as plantas crescem melhor em um ambiente emocional e mentalmente positivo. Embora haja falta de evidências científicas para apoiar totalmente essa afirmação, essa nova e bizarra descoberta pode mudar a forma como vemos as plantas e os fungos. Recentemente, cientistas descobriram que os cogumelos podem se comunicar. Um estudo liderado por Andrew Adamark na Universidade do Oeste da Inglaterra descobriu que os cogumelos se comunicam usando impulsos elétricos. Esses sinais se intensificam especialmente quando o fungo encontra algo interessante, como fontes de alimento ou potenciais perigos. Como esses fungos fazem isso? Bem, em vez de cordas vocais, eles têm um micélio, uma rede semelhante a raízes de filamentos, semelhante aos neurônios em nossos corpos, para enviar essas mensagens elétricas pela floresta, tornando-os um sistema interconectado maior de organismos. O que é incrível é que esses sinais elétricos se agrupam em padrões que se assemelham a palavras na fala humana? Imagine cogumelos tendo sua própria versão do código morse, com picos de atividade se traduzindo em palavras. Mas sobre o que eles realmente estão falando? Bem, isso permanece um mistério. Enquanto os padrões são claros, o conteúdo dessas mensagens de cogumelos ainda é desconhecido. O oceano guarda uma infinidade de segredos esperando para serem revelados a cada ano. Ele revela as descobertas mais intrigantes e peculiares em praias de todo o mundo, deixando observadores atonitos com seus mistérios. Apenas recentemente, em 2023, uma descoberta misteriosa intrigou os moradores locais e os biólogos marinhos na ilha de Speer, em Papua Nova Guiné. Certa manhã, os moradores foram recebidos por um estranho monte pálido de carne que apareceu em sua praia. Apelidado de globster sereia, essa massa misteriosa cativou a comunidade local e especialistas em todo o mundo com sua estranha aparência de sereia. O termo globster é geralmente usado para se referir a uma massa orgânica não identificada que aparece na costa. Este globster sereia em particular é bastante impossível de identificar. Sua forma levou a teorias de que poderia ser um golfinho ou um pequeno tubarão. Também poderia ser um dugongo já falecido, um mamífero marinho relacionado aos peixes boi, também conhecidos como vacas marítimas. Alguns conspiracionistas também afirmam de forma selvagem que é uma sereia falecida que de alguma forma foi parar na costa. A identidade exata desta enigmática criatura marinha permanece envolta em mistério até hoje, sem mais dados, incluindo amostras de DNA e medições, que agora são impossíveis de obter, uma vez que os moradores enterraram o globster. A verdadeira natureza desta misteriosa criatura marinha pode permanecer desconhecida para sempre. Múmias com línguas de ouro. Ainda não descobrimos tudo sobre o Antigo Egito, nem de perto. Na verdade, recentemente, arqueólogos encontraram algo surpreendente no local de escavação de Oxirinco, situado a cerca de 100 milhas da capital do Cairo. Dois múmias com 2.500 anos foram desenterrados, um identificado como masculino e o outro como feminino. Enquanto centenas de múmias são descobertas no Egito antigo anualmente, o que há de tão surpreendente nessas duas? O mistério reside nas línguas de ouro que elas possuem. Sim, essas duas múmias foram enterradas com folhas de ouro colocadas em suas bocas, como línguas. Na antiga crença egípcia, uma língua de ouro na boca do falecido era considerada capaz de permitir que eles falassem com Osíris, o deus do submundo. Enquanto uma das tumbas havia sido saqueada e seu conteúdo pilhado ao longo dos milênios, a outra múmia foi encontrada em uma tumba perfeitamente lacrada, uma descoberta rara e emocionante para os arqueólogos. Esta tumba, intocada por séculos, estava repleta de uma variedade de bens funerários, incluindo jarros cunicos, um amuleto de escaravelho e uma impressionante coleção de 42 figurinhas uxabti. Essas figurinhas, feitas de faiança, eram consideradas substitutos do falecido quando chamados para realizar tarefas menores na vida após a morte. Enquanto o mistério da tumba feminina saqueada permanece, a múmia masculina perfeitamente preservada fornece informações inestimáveis sobre os rituais funerários da época. Um ou rabo de gato ou no espaço. Aqui está uma descoberta bastante recente que intrigou os astrônomos. No início deste ano, o telescópio espacial James Webb fez uma descoberta intrigante no sistema Beta Pictoris. Ele avistou uma nova estrutura dentro dos discos de detritos do sistema, que se assemelha a um rabo de gato. O problema é que não temos ideia do que seja isso. Este ou rabo de gato é composto por gás e poeira e está circulando uma estrela recém-nascida, a Beta Pictoris. Esta estrela é um objeto celestial jovem semelhante ao Sol, localizado a 63 anos-luz do nosso sistema solar. Isso pode não parecer muito, mas está a centenas de trilhões de milhas de distância de nós. Apesar da distância, ainda é um dos nossos vizinhos mais próximos. Mesmo assim, como muitas coisas sobre o espaço, mal sabemos algo sobre isso. Beta Pictoris foi descoberta pela primeira vez em 1984 e, embora tenha sido amplamente estudada desde então, ainda há muito a aprender sobre ela. Sabemos que essa estrela é relativamente jovem, com menos de 20 milhões de anos. Jovem comparada ao nosso Sol, que tem 4,6 bilhões de anos. E talvez até mais antigo. O rabo de gato ou que a rodeia é algo que ainda precisamos estudar. Na verdade, especialistas como Christopher Stark, astrofísico da NASA no centro de voo espacial Godard, descreveram o rabo de gato ou como altamente incomum. Até aprendermos mais sobre ele, o rabo de gato ou permanecerá entre os mistérios mais estranhos e não respondidos do espaço.